oi 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 salve salve rapaziada vivas gamer aqui para mais um vídeo no canal tô aqui com o meu mano André como que tá aí a faculdade André tá de boa tá tranquilo então eu ia para aula mas daí o pessoal falou que não vai e tal mas eu não quis ir e falei ah tá em casa então rapaziada vamos para o vídeo espero que gostem deixa o like tá bom rapaziada se inscreva no canal no canal compartilha com geral aí e vamos pro vídeo aí porque não tô tão bom assim mas tô tentando fazer o melhor pra vocês hein rapaziada espero que gostem deixa o like compartilha e me sigam e aí e aí e aí O que é isso? Boa tarde! E aí 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 Eu tô com medo. Creio eu que sim. Peguei, 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 peguei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.